Mas eu me sinto tão bem hoje Mano eu tô bem longe Eu mando quem eu quiser Se fuder quando eu quiser Mas só não faz o que eu fizer hoje Porque eu tô sem controle Em viagem de gritar com o mundo alucinado Eu tô no topo do Everest Com o calor da porta tacando fogo na veste Se cê consegue ver o céu aberto Nessa balada com o olho fechado É que o MC que tá tocando é de outro mundo E flow desse porra chapa mais do que baseada Vamo correr pela polícia descalço De fone ouvindo Bob e Marley no talo Vamo matar o pânico, transar o trânsito Fazer valer a demora em São Paulo No vício é só viver Que bom! Não preciso da sua permissão É claro que não No vício é só viver Que bom! Não preciso da sua permissão Fico rico e peço a demissão Novelha imita português pra vender fora Nós é a festa no lugar que a gente mora Vamo imitar alguém também E jogar aviões contra uma mansão do Dória Loucura igual a gravidade Às vezes só precisa de um pequeno empurrão Então segura essa batata É 8k no beat do pai, isso é visão É inevitável os irmãozinho dão salve Mas eu só vou se for no toque da aeronave Hoje o único jeito que eu consigo errar É acertar no ângulo quando eu miro na trave Vou me chapar igual Obama na adolescência Eu topo reviver a Amy Winehouse O dia pra mim não faz mais diferença Essa noite anterior não tiver provocado não Tupac sabe bem o que fala Nós vamos arrombar essas portas Se ligou irmão? Se ligou não? Tupac sabe bem o que fala Nós vamos arrombar essas portas Meu rap toca pra fazer tremer o céu Só é por isso que Deus disse que é só viver Que bom? Não preciso da sua permissão É claro que não Meu vício é só viver Que bom? Não preciso da sua permissão Fico rico e peço a demissão Tchau 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 Tchau